Tava tranquilo de quebrada DJ Vitor ligou perguntando qual que é a boa Nós teve que responder né Na linha falou A boa é geral encostar pra nós e viajar Com umas gramas do tuê pra nós legalizar De mini culpa e conversível a 24k Na carretinha o jet ski pai no pião no mar A boa é geral encostar pra nós e viajar Com umas gramas do tuê pra nós legalizar De mini culpa e conversível a 24k Na carretinha o jet ski pai no pião no mar Então solta o beat rasteiro porque é som de maloqueiro E as damas desce pra mim nas praias de Paraty Tomando chin de laranja, ciroque, vermelho ou branca Todas querem viver com nós e as que vêm se apaixonam Posa na minha lacoste nos menor que conta forte Tem raul, tem jogador, bandido e trabalhador Então respeita o nosso bonde Gritou e fez por onde as modelo é tudo de longe Que pega até voo de Londres Já deu pra perceber que as bandida pulou alto Mas sabe, nós é treinado e faz elas pular do salto E pra ficar melhor, pra ficar melhor Só mais dois trago vendo o ritmo do som Depois joga o boné pulado e pra ficar melhor Só mais dois trago vendo o ritmo do som Depois joga pra ficar melhor Só mais dois trago vendo o ritmo do som Depois joga o boné pulado e pra ficar melhor Só mais dois trago vendo o ritmo do som Depois joga o boné pulado Depois joga o boné pulado E o DJ Vitor tá pesado E o DJ Vitor tá pesado DJ Vitor A boa é geral encostar pra nós e viajar Com umas gramas do tuê pra nós legalizar De mini culpa e conversível a 24k Na carretinha o jet ski faz no pião no mar A boa é geral encostar pra nós e viajar Com umas gramas do tuê pra nós legalizar De mini culpa e conversível a 24k Na carretinha o jet ski faz no pião no mar Então solta o beat rasteiro porque é som de maloqueiro E as damas desce pra mim Nas praias de Paraty Tomando gin de laranja, ciroque Vermelho ou branca, todas querem viver com nós E as que vêm se apaixonam Posa na minha lacoste, nos menor Que conta forte, tem raul, tem jogador Bandinho de trabalhador Então respeita o nosso bonde Que eu tô e fez por onde as modelo é tudo de longe Que pega até vou de Londres Já deu pra perceber que as bandida pulou alto Mas sabe, nós é treinado e faz elas pular do salto E pra ficar melhor, pra ficar melhor Só mais dois trago vendo o ritmo do som Depois joga o boneco Lali pra ficar melhor, pra ficar melhor Só mais dois trago vendo o ritmo do som Depois joga pra ficar melhor Pra ficar melhor, só mais dois trago vendo o ritmo do som Depois joga o boneco Lali pra ficar melhor Só mais dois trago vendo o ritmo do som Depois joga o boneco do lado Depois joga o boneco do lado E o DJ Vitor tá pesado 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 E o DJ Vitor tá pesado